Música Uma relíquia de mais de 30 anos. Um caderno de receitas parecido com aquele da sua mamãe ou da sua vovó. Lembrança boa, né? A Celedir tem mais que um caderno. Ela tem um livro de receitas. Decidiu compartilhar com o mundo os pratos que aprendeu com a mamãe Zebina, desde os 10 anos de idade. E agora nós vamos compartilhar com os telespectadores do Balanço Geral uma dessas receitas, que é um medalhão de coxa e sobrecoxa recheada. Coloca aí na tela o prato já prontinho, só para o pessoal ter uma ideia. Celedir, é uma receita fácil de fazer, baratinha. Pode fazer que vai ser sucesso lá em casa. Com certeza, faz muito sucesso. E é uma receita barata, né? E que todo mundo tem condição de fazer essa receita. Porque todos os ingredientes é coisa que a gente tem em casa no dia a dia. Vamos falar dos ingredientes então e das quantidades? O que a gente vai precisar? Aqui nós temos mais ou menos 2 kg de coxa e sobrecoxa, né? Que vai ser desossada, já está higienizada com a vinagre. Quem não sabe desossar então, igual eu, vai aprender agora. É isso aí, a gente vai desossar para que o público também aprenda, né? E aqui nós temos 50 gramas de bacon, 50 gramas de linguiça defumada, 50 gramas de abobrinha verde, 50 gramas de cenoura e 50 gramas de mussarela. A mussarela é opcional. Se quiser, se não quiser, não precisa colocar. É opcional. E aqui nós temos 1 colher de mostarda, 1 colher de chimichurri, 1 colher de molho shoyu, 1 colher de sazão, 1 1⁄2 colher de sal e 2 colheres de tempero cebola e alho. Vamos fazer um prato que vai render para quantas pessoas? Aqui dá mais ou menos umas 7 a 8 pessoas comendo. Vamos começar então? Vamos! Começar desossando então. Pode comprar já desossado, mas pode comprar assim que é mais barato inclusive, né? É, tem desossado. Para quem nunca desossou uma coxa e uma sobrecoxa, qual que é o segredo aí? Ah, é muito fácil, né? Aqui, ó, a gente tá aqui, ó, rapidão a gente desossa, tá vendo? Muito fácil. Aí, ó, já está desossada. É só pegar a técnica. Para você é fácil, né, Celedir? Para quem cozinha para 6 mil pessoas, é isso mesmo? Faz evento até para 6 mil pessoas? É, a gente faz para 6 mil pessoas nas convenções nacional e a gente tem um costume já de fazer muita coisa, então isso aqui para mim é tranquilo. E além de ter aprendido tudo com a mamãe, você ainda fez gastronomia. É, eu fiz gastronomia e sou apaixonada nessa área de culinária, eu gosto de criar os meus próprios pratos. E faz tudo com amor, né? A diferença? É, é. A diferença da gastronomia, da culinária em si, é o amor. Primeiramente, você tem que gostar e ter amor naquilo que você faz. Em tudo que você faz na vida, você tem que ter amor. Porque aí você é bem-sucedido. Cozinhando para tanta gente, quando chega em casa, ainda tem pique para fazer um arrozinho para o esposo? Tranquilo. Aí, chego em casa, faço comida, lavo roupa, arrumo casa, faço tudo. Tranquilo. Nessa energia toda? Nessa energia toda. E a gente trabalha 3, 4 dias seguidos. É tranquilo. A Celedir estava me contando que tem evento que ela vai fazer para muitas pessoas, que ela fica 48 horas sem parar, em pé. É, em pé. Sem dormir. E sem comer também. A gente não come. Ela não quis me falar agora aqui, mas ela disse que é sem tomar banho também, viu? Não, a gente... Brincadeira, gente. Ela tomou banho. A gente toma um banho de gato, né? Porque você está lá no evento, não tem jeito de vir em casa, então é complicado. Mas essa área, ela é muito interessante. E esse prato aqui, ele é um prato que quem, igual hoje, que nós estamos assim, passando uma fase mais difícil no nosso país, isso aqui é muito bom para quem quer fazer congelado para vender. Isso aqui é sucesso. Com certeza. Quem fizer, eu faço 80 quilos e eu vendo em dois dias. Dessa coxa sobre coxa. E dá para vender por quanto, hein, Celedir? A bandeja com 5, vende a 50 reais. Mas só que a coxa é maior. Essa aqui é porque ela é pequena. Dá para trabalhar, então, de casa. Pode vender ali pelo WhatsApp. É, pode vender pelo WhatsApp, mas essa coxa aqui, ela é sucesso. Com certeza. Gente, nesse meio tempo aqui, nesse papinho que a gente teve, ela já conseguiu desossar. Eu, quando for fazer lá em casa, vou comprar já desossado, viu? Porque eu não, acho que eu não vou saber a manha de desossar, não. Coxas e sobrecoxas devidamente desossadas, chegou a hora de temperar. Isso aí, vamos para os temperos. É, a mostarda, um molho shoyu, chimichurri, o sal. O sal tem que ter cuidado, porque o bacon, a linguiça, a mussarela, tudo já contém sal. Então, a gente tem que ter o cuidado no sal. É melhor colocar menos do que colocar mais? Colocar menos do que colocar mais. E aí, o alho, né? É, aqui é o alho e a cebola. E agora a gente vai temperar. Não tem necessidade de deixar marinando, não? Normalmente, quando eu faço uma quantidade maior, eu gosto de deixar marinando de um dia para o outro. Mas, quando é quantidade pequena assim, a gente pode já temperar e já rechear e assar. Tá? Tranquilo. É receita rápida, prática, para você fazer aí para o almoço, viu? Ou para a janta. Já começa então a colocar o recheio, é isso? Agora já é o recheio. Aí nós vamos colocar um de cada... Vai narrando aí para a gente, Celedir. É, um de cada ingrediente. Cenoura, né? O bacon, a linguiça. Agora a gente... Inclusive, dá para a pessoa adaptar também essa receita, pelo que eu estou vendo, né, Celedir? Se quiser colocar outras coisas também, substituir... É, se quiser colocar o... Eu, às vezes, eu faço com mussarela e faço com ricota, espinafre, tomate seco. Aí vai o recheio a gosto. É o que a pessoa tiver em casa, o que a pessoa gostar. É o que a pessoa tiver em casa. Mas, assim, eu não gosto muito de mudar essa receita, porque ela é muito... Assim, o público gosta muito dela dessa forma. Deu muito certo com esses ingredientes, é isso? Deu muito certo com esses ingredientes. Então, aquilo que dá certo, a gente não muda, não. Ô, Celedir, e esse medalhão não precisa colocar palito, não precisa amarrar? Eu estou vendo ali, você não está colocando. Aqui, ó, tem que... O segredo dela é você... Não precisa de palito, não precisa de amarrar. O segredo é você enrolar ela bem firminha aqui, ó, e colocar a parte da emenda para baixo na forma. Ela não abre. E, à medida que ela for assando, ela vai soltar uma água. Aí você vai escorrendo essa água, porque se você deixar aquela água, vai ficar cozida. Não vai ser um frango assado. De quanto em quanto tempo tem que abrir o forno, então, para escorrer essa água? Abre o forno, é de 10 em 10 minutinhos. À medida que for soltando a água, você vai escorrendo essa água. Aqui já está no ponto, já está ok para ir para o forno? Já está no ponto de ir para o forno. Quanto tempo vai ficar no forno? Ué, mais ou menos de... vai da temperatura do forno, né? Eu coloco... o meu eu coloco a 300 graus, fica 40 minutos. Pode fazer no airfryer? Pode, pode fazer no airfryer, pode fazer no forno elétrico, forno a gás, o que você tiver em casa. Olha a salada maravilhosa que a Celedir está preparando aqui, enquanto a coxa e a sobrecoxa assam. O que é ideal, então, para acompanhar aí esse prato, hein? É uma saladinha mesmo? É uma salada, um rondele, quatro queijos e a gente vai fazer um arroz com raspa de limão e bacon. Vai ficar maravilhoso, hein? Vai, vai ficar muito bom. Vou na expectativa, né? Oh, vai ser bom demais. Pessoal, olha só essa mesa que a Celedir preparou para a gente. Pela apresentação, pelo visual, já é nota 10. Eu estou comendo com os olhos. Mas agora vamos comer com a boca, né, Celedir? Com certeza. Vamos degustar, né? E vamos ver qual a nota que vocês vão dar, né? Bora lá! Está tudo maravilhoso, tudo muito gostoso. Mas vamos assim, vamos nos ater ao astro, né? Que é o frango recheado, que é a coxa e a sobrecoxa recheada, que está espetacular. Olha, está bem suculenta por dentro e, ao mesmo tempo, crocante por fora, bem temperadinha. Maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigada. É uma honra para a gente receber a Record aqui na minha casa e poder mostrar um pouco do trabalho da gente. A comida, ela é sagrada, né? Então, você tem que fazer com amor. Cada dia que eu faço um prato, é um aprendizado. Eu percebi que você colocou todo o seu coração aqui nesse prato e eu quero encerrar essa reportagem com um recadinho. Porque esse livro da Celedir, além das receitas, também traz curiosidades, também traz mensagens. E olha só que bacana essa mensagem. Não desanimes, mesmo que todos os seus esforços sejam vistos com total indiferença, não desista. Até mesmo o sol, quando nasce, dá um tremendo espetáculo todas as manhãs e encontra a maioria da plateia dormindo. Nem por isso ele deixa de nascer todas as manhãs com todo o seu esplendor. O Senhor que tudo sabe e tudo vê está olhando para você. Não desista, continue firme. É isso. Até a próxima e eu vou continuar firme aqui, viu? Vocês me dão licença que eu vou comer mais. Tchau, até mais!